A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. Segundo informações de nossos webspectadores, um ônibus escolar caiu em um buraco efetuado pela Corsã na rua Coronel Vasconcelos, próximo ao supermercado Santa Rita. No momento em que o veículo caiu no buraco, encontrava-se vazio. Segundo o secretário de obras do município, o buraco teria sido efetuado pela Corsã em virtude de um conserto na tubulação. Após o conserto, foi posto areia e argila para tapar o buraco. Porém, no momento em que o ônibus passou no local, o solo acabou cedendo. Foi necessário o uso de uma máquina da prefeitura para retirar o ônibus do local. Felizmente, ninguém ficou ferido.